Pode ser ou é Bem tudo pra engatar Bem agora ou daqui um mês Eu e você pra depois Muita coisa pra logo mais E quando junto o dia é bom Quando separa a gente não oscila Das mil coisas por segundo Pelos dias que a gente aprendeu Das milhões de coisas que a gente é Pelo nosso amor em movimento Pode ser e é Pelo nosso amor em movimento Pode ser e é Pode ser ou é De algum jeito a gente se deu bem Com o tempo pra respirar Com o tempo pra ser bem mais Que depois Pode ser ou é De algum jeito a gente se deu bem Com o tempo pra respirar Com o tempo pra ser bem mais Que depois Nem tudo pra engatar Bem agora ou daqui um mês Eu e você pra depois Muita coisa pra logo mais E quando junto o dia é bom Quando separa a gente não oscila Das mil coisas por segundo Pelos dias que a gente aprendeu Das milhas das milhas das milhas das milhas das milhas de coisas que a gente é Pelo nosso amor em movimento Pode ser e é Pelo nosso amor em movimento Pode ser e é Pelo nosso amor em movimento Pode ser, yeah Pelo nosso amor em movimento Pode ser, yeah Pode ser, yeah Pode ser, yeah